Exploração em garimpos, o comércio clandestino e o contrabando de ouro causam uma série de problemas ambientais e sanitários, além das perdas financeiras para o país. O projeto de lei que regulamenta a comercialização do metal estabelece novos parâmetros no sentido de fundamentar o poder do Estado e proteger os cidadãos das consequências negativas da atividade criminosa. Instituir regras para a implementação de lastros minerário e ambiental na cadeia de produção e comércio de ouro. 2. Restringir comercialização de ouro oriundo de terras indígenas e unidades de conservação. E 3. Revogar dispositivos da Lei 12.844-2013 que favorecem a comercialização ilegal de ouro. A partir de contribuições do Executivo, proponho um texto substitutivo que contempla e aperfeiçoa as regras do PL em análise. Dentre os aperfeiçoamentos propostos, está o uso de termos utilizados pelos órgãos que cuidam dos processos minerários, evitando expressões novas. O objetivo, então, é evitar interpretações equivocadas e insegurança jurídica. Aprovado o relatório do senador Jorge Cajuru, a proposta segue para a análise da Comissão de Assuntos Econômicos.